Carinhosamente comigo aqui, tá? Quem não pôde estar aqui hoje, tá aqui comigo. Eu tô aqui com todos vocês, membros e inscritos do meu canal, tá? Então vocês todos aqui, que não pode ou não pode vir pra cá, né? Por algum motivo, vocês estão comigo, tá bom? Oi, gente. Tudo bom com vocês? Tranquilos? Maravilha, né? Estamos indo pra Fátima, Nazaré e Óbidos. É, compramos o ingresso e nós estamos indo fazer esse tour, tá? Ó a van. A van tem duas pessoas ali na frente, ó, duas. Mais duas aqui. E três aqui atrás, ó. Oi, bom dia. Tá vendo? É, bom dia pro Brasil. Que manhã aqui agora é... Que hora que é? Será que é aqui, hein? Nem sei que hora que é. Achei, oito e meia da manhã. Aqui e cinco horas no Brasil. Nove e dez. Nove e dez, pessoal. Então, ó, que legal. Aqui nós estamos já indo. O piloto é um português e gosta de brincadeira. Esse ingresso, pessoal, esse ingresso custou oitenta euros, tá? Esse senhorzinho que me deu de presente, ó, o ingresso. Vá neblina. Vá neblina. Vá neblina. O que é um anjo? Antes de falar da lenda, vou dizer que a devoção mariana é muito presente em Portugal, a devoção mariana que é a devoção a Maria, já está presente em Portugal desde o ano 1000, 1097, e é muito importante no mundo inteiro, e na religião cristã, como vocês sabem, só há uma senhora, que é Maria, depois à volta do mundo, e eles estão em vários nomes, pode ser a Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora de Nazaré, a Virgem de Isto, a Virgem de Aquilo, mas a representação feminina na religião cristã é a Mãe de Jesus de Maria. Portanto, aqui a história começa então em 1916, e a lenda diz que um anjo, a que nós chamamos o Anjo de Portugal, apareceu a três crianças, e anunciou-lhes a vinda de Nossa Senhora do Rosário, que é o nome que dão aqui à Santa. Portanto, as crianças tinham 8, 9 e 11 anos, eram pastores, portanto, dois irmãos, um rapaz e uma menina, que se chamavam Francisco e Jacinta Marto, e a prima deles, que era a Lúcia. Então, eles eram pastores, e costumavam vir com o gado, com um local que se chama Cova da Iria, para dar de comer ao gado, e vão ter aí uma primeira visão, no dia 17 de maio de 1917, e essa visão vai-lhes anunciar algumas coisas, pedir-lhes outras, e a primeira coisa que ela faz, a visão, é mostrar-lhes uma imagem do inferno, e pede-lhes primeiro a construírem ali naquele local, na Cova da Iria, uma capelinha de madeira, e voltarem lá, todos os 13, para rezar, fazer penitência, e tentar obter a graça de Deus, porque Deus estava muito desapontado com os homens. Ó pessoal, chegamos em Fátima, nossa van é aquela ali, que a gente alugou, e vamos entrar então, para a gente conhecer aqui, essa parte aqui em Fátima. Fátima, tá? Ó, já começa a ter aqui o shopping de comprar os produtos de Fátima, tá? Ó, aqui é onde a gente vai comprar, e aqui nós vamos para o banheiro, tá? WC, para quem não sabe, é banheiro, viu? WC significa Wellstone Call Home, tá? Wellstone Call Home, que aí você pode ir no banheiro, tá bom? Então, mostrando para vocês aqui com a gente, estou gravando com o microfone, tá? Ó, olha lá, masculino, já começa aqui bonitinho, olha aqui, é de porcelana, né? Olha que bonitinho, né? Bonita decoração. Ó pessoal, ó, os preços, Fátima, ó, olha que bonitinho, olha isso gente. Gente, ó, é muito legal o shopping, é grande, ó, para vocês poderem ver, é muito legal, tem bolsa, tem tudo, ó. Como vocês pensarem de coisas legais, ó, tem, ó, imã, olha que imã legal, tá vendo? Portugal, bonitinho esse imã aqui, ó, que legal, né? Ó, olha que da hora, imã de geladeira, ó, quem gosta, né? Vou levar, ó, gente, muito bonito, ó, é muito grande, tá? Então, eu não vou conseguir mostrar ponta tudo para vocês, tá? Mas aqui em Fátima, tem tudo isso aqui de lembrança para vocês, vocês vão gostar muito, sabe? E aqui em Fátima, você vai conhecer todos esses monumentos, esses efeitos, ó, que belezinha, ó, tá vendo? Ó, que beleza, tá? Então, assim, muita coisa legal, copinhos, tá? Xícaras, todos os efeitos que vocês vão, eventos, efeitos, né, da natureza, também, ó, que belezinha, ó, chaveirinhos, ó, abridores, ó, tá? Brinquedinhos. Eu tô correndo, porque eu só tenho 15 minutos. Olha que linda, que linda, que linda, Portugal, olha isso. Tá vendo? Pra criança, ó. Camiseta de Fátima. Ó, gente, quem é religioso, né, ó, que bonito. E as lembrancinhas não são caras, é um euro, tem de 90 euros, né, centavos de euros, ó, 60 centavos de euros, pessoal, ó, tá vendo, ó? Não é caro, ó, ó, que belezinha, aí, ó, vigentinho, ó, vou levar quatro. Deixa eu ver se tem todos quatro aqui. Ó que belezinha, gente. Ó, 1,95, quem gosta, eu vou levar, tem de quem gosta dessas coisas, né, ó, ó, belezinha. Ó, tá vendo? Aí, ó. Ó, não é caro, ó, tá vendo? Ó que bonitinho. Olha que bonito. Ai, Jesus, que coisa linda, né? Olha que maravilha. Olha a caneta de Fátima. Beatriz. Elisa. Ó os nomes. 2,95, caneta com o nome. Ó, pessoal. Viu, gente, como que é bonito aqui? Ó o símbolo de Lisboa, ó. Olha, gente, que coisa linda, né? Diz que ela, a história, né, o rapaz, ela contando no, 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 rapaz contando pra gente, né, na van, gente, que teve muitas curas, né, as pessoas, é, sentiu curado, né, e hoje Fátima é conhecida no mundo inteiro, né, olha que bonito, né, então assim, quem, quem gosta de religião, eu, eu sou assim, eu sou evangélico, né, e cristão, então a gente tem a nossa fé, né, e eu respeito as, as religiões, a crença de todos que têm essa fé também, eu acho muito bonito, né, olha que coisa linda aqui, né, sobre o Natal, tá vendo? Menino Jesus, né, olha que coisa linda, né, então assim, tem gente que ama mesmo, né, então assim, quem vem pro lugar desse, que chora, vê umas imagens assim, você tem muitos pensamentos, muitas lembranças, né, então assim, a gente acaba tendo essa, esse lado mais, a gente pode falar um lado mais doce, né, que nós temos, né, olha que coisa linda, né, olha só, que coisa fantástica, né, muito bonito mesmo, gente, quem tá assistindo esse vídeo meu aqui agora, é, deve tá sentindo isso, né, e eu falei que todos vocês, membros e inscritos do canal, vocês estão aqui comigo, tá bom? Todos vocês aqui, vocês sintam-se abraçados, carinhosamente comigo aqui, tá? Quem não pôde estar aqui hoje, tá aqui comigo, eu tô aqui com todos vocês, membros e inscritos do meu canal, tá? Então, vocês todos aqui, que não pôde ou não pode vir pra cá, né, por algum motivo, vocês estão comigo, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.